Vamos trocar o popô, vamos trocar o popô, popô, popô Vamos trocar o popô, vamos trocar o popô Gostoso, te amo Mãezinho Oi, fala oi Oi gente Tudo bem? Oi, eu acabei de acordar Eu acabei de acordar, gente A minha fralda tá cheia de xixi E a minha mamãe vai trocar, tá bom? Gente, eu acho que a pior coisa que tem é chegar de viagem e ter que desfazer a mala Eu acho que é a pior coisa E gente, o Fru chegou, o Fru chegou Hoje tá muito, muito frio Amor, vem aqui só pra mostrar o Miguel de roupinha de frio O Miguel tá dormindo Tá todo de roupinha de frio Vou desfazer as malas aqui Tá tudo aqui no quarto dele É... eu acho que eu já levei alguma coisa lá pro meu quarto Mas eu vou mostrar pra vocês aqui eu arrumando essa bagunça que tá aqui no quarto dele de novo Porque vocês lembram do vídeo da faxinha? Hoje eu vou ter que fazer outra mini faxinha daquela E olha a bagunça que tá Tá tudo aqui no chão, ó Eu tô até de meia, gente, ó Tá tudo bagunçado, olha aqui Então a gente só chegou e já colocou as coisas aqui no quarto dele Pra tirar lá da sala E aqui é mais fácil porque eu tô sempre arrumando aqui, organizando o quartinho dele E eu preciso tirar dos cabides algumas roupas dele Que eu acho que não serve mais Então aqui, ó, por exemplo, nos macacõezinhos Esse daqui é o macacão que serve Então eu tenho certeza que esse daqui, ó Não vai servir Esse aqui também, ó Eu vejo só pela perninha aqui, ó Que eu tô achando que não serve mais nele Pra gente poder comprar algumas roupinhas pra ele de frio Porque ele quase não tem roupinha de frio Pra sair, assim, calça bonitinha, blusinha bonitinha Ele não tem, porque a gente não comprou A gente comprou, quando eu tava grávida A gente comprou de 0 a 3 E de 3 a 6, olha lá, alguma coisinha ou outra Tipo aquela dali de frio Quando a gente foi viajar, eu comprei Então eu comprei uma ou outra O máximo que ele tem é umas 4 ou 5 troquinhas bonitinhas assim Pra sair, no máximo Acho que nem isso, gente Acho que nem isso Deixa eu até pegar aqui pra ver Então aqui de blusinha Deixa eu trazer vocês pra cá Eu tô filmando com a câmera Porque a GoPro acabou a bateria E o carregador tá no carro ainda E aí aqui, ó É o que ele tem Isso aqui é muito grande pra ele Que foi o que ele ganhou Essa daqui eu acho que é muito grande Então, gente De bonitinho que ele tem, ó É uma E ele não tem conjuntinho É só as blusinhas, ó Essa daqui eu acho que não serve ainda Que ele ganhou, ele ganhou Essa daqui a gente comprou pra ele usar em casa Que já tá cheio de pelinho As roupinhas mais baratinhas A gente comprou pra usar em casa, sabe? Essa daqui não serve mais, gente Olha o tamaninho disso Olha Não serve mais, tenho certeza E o resto é tudo de manguinha curta Tem borezinho? Os únicos borezinhos que ele tem, ó De manguinha comprida São esses aqui, ó Mas eu vou anotando O que ele tem de roupa de frio Pra eu ver certinho Que ele tá precisando Que ele não tá precisando Pra gente poder comprar, né? Pra gente ir comprando devagarzinho A gente não faz aquela compra gigante, né? Mas pra gente ir comprando devagarzinho Então aqui na cama Tá uma bagunça E tá um solzinho batendo aqui, ó Eu vou até abrir aqui Eu só vou abrir a janela Porque tá ventando muito lá fora Tá ventando muito, muito, muito lá fora Então eu vou separar aqui Roupa suja, gente Tem toalha aqui A toalha que eu dei pra ele Tá até dentro Tá até dentro aqui da sacola Eu tava de pijama Olha só o meu pijama Ele fez cocô E, gente Vazou Tudo em meio Então eu vou separar aqui Aí ele tava lamando Sujou a toalhinha dele A fraldinha dele Gente, criança é assim Ó a toalha de banho que ele tava Gente, tem muito cocô aqui Então eu vou separando As coisas que tão sujas E as que vão pro cabide de novo Porque ele acabou não usando E tem algumas que tava pra lavar Essa daqui eu levei, ó Ele nem usou Pra quem não sabe o que eu tô falando A gente foi viajar Nesse feriado que teve E a gente foi pra Gramado, gente É linda aquela cidade Lindo mesmo E o vídeo que eu liberei ontem Teve gente que comentou Que eu tava fazendo merchan Que eu tinha ganhado quarto Gente, eu não ganhei nada Pra falar bem Da onde a gente ficou A gente ficou numa pousada E sinceramente A gente foi muito bem atendido A gente foi A gente ganhou uma Uma diária Bem mais barata Do que eles cobram Pela data que a gente tava indo E pela dona Ela tava alugando Na verdade Na verdade ela nem ia alugar Esse quarto Ela Fechou pra família dela E ela acabou alugando Pra gente Por... Porque tava sobrando um quarto E ela alugou mais barato Então ela nem sabia De vídeo Ela nem sabia De nada Pra quem comentou aí Que eu ganhei Por causa do merchan Eu não ganhei Infelizmente Eu não ganhei nada A gente teve que pagar Tudo O que a gente fez lá A gente teve que pagar Eu não ganhei nada Só pra constar Então Se eu falei É porque eu realmente gostei Porque a gente realmente gostou Porque a gente realmente Foi muito bem atendido Então nada do que eu Mostro aqui pra vocês Hoje Nada eu ganho Nada Quando acontecer isso Eu vou chegar Eu vou colocar lá embaixo Que Eu estou recebendo desconto Que eu estou ganhando Por isso que eu estou falando Então vocês já vão saber Só que nunca Vou mentir Sobre o que eu Estou falando Gente Eu acho que eu vou trocar O berço de lugar Opa Eu acho que eu vou trocar O berço de lugar Porque aqui na janela Bate bastante sol Eu coloquei o edredom aqui Que eu tirei da cama E aí quando eu dou banho nele Eu troco ele dentro do berço Porque ele não cabe mais Em cima da cor Oi Angu Você gostou do berço no sol? Pra você ficar quentinho? Ele estava sentado ali Olha onde que ele já está E o Miguel ainda não se vira Ele ainda não descobriu Que ele pode se virar Mas ele já tem o apoio Aqui das costas Ele já se levanta Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ah, você é maravilhoso, lindo. Amigo, que bom estar contigo Nosso balão Vamos jantar novamente Alegremente mais uma canção Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Lembra que eu falei pra vocês Que ele tinha Quatro, cinco roupinhas de passeio Não, ninguém não tem Roupinha de frio de passeio De conjuntinho, sabe Não tem gente, preciso comprar Né riqueza Né riqueza Essa daqui ainda está grande Meu bebezinho Da mamãe E aí o quartinho ficou assim A cama eu coloquei ali no canto A cômoda Como a gente não está mais usando Eu coloquei nessa caixa aqui Remédios Os remédios do Miguel É anjo Gente, como ele gosta de câmera Aí o bercinho ficou aqui Aí ele tirou uns dois cochilinhos já E eu coloquei ali Mas é de cinco minutinhos O cochilinho dele E aí Ele gostou de mim Com o solzinho batendo Né E aí Sobrou esse cantinho aqui Que aí eu coloquei o espelho E o tapetinho dele de atividade E quando a gente não estiver usando Eu vou colocar aqui E aí gente Eu achei uma menina Aqui Muito legal Deixa eu ver o nome dela aqui Eu estava assistindo ela Eu acho que ela não mora no Brasil E gente Ela tem 700 inscritos no canal dela Essa daqui O que foi? Tá rindo? Você vai rir pra todo mundo? Oi? 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 E aí essa daqui Não sei se vai dar pra ver Mas é Rejane Finley Acho que é assim Rejane Finley Ela tem um monte de vídeo legal De tipo Pra bebê de 3 meses Atividades pra bebê de 3 meses Pra 4 Ué? Tá aqui? Tá aqui amor? Pra 4 e pra 5 Mamãe levanta E é muito legal As dicas que ela dá Pra fazer com o bebê Oi amor O que foi? 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 O que o papai tá fazendo? O que o papai tá fazendo? O que o papai tá fazendo? Tá gravando A luz da... Estão pedindo vídeo de turma E aí Ele resolveu O papai Para vocês verem a luzinha Para a gente gravar pra vocês Aqui o pessoal vizinha E aí ele deu uma ajeitada Né amor? Ajeitada Aqui é uma... Um sapato Não vai ficar aquelas coisas que se liga Ó Que lindo Porque não dá pra fazer aquela fatira Com a cheira dela E aí gente Ela tá ensinando aqui ó A coelhança O motor é grossa ó Pra ele pegar os bichinhos E ela senta ele em cima do bichinho Ó Só que aí Olha o Miguel Como é que ele tá Fala Eu não quero saber desse bicho não Minha gente Ó Eita Viu a câmera A Gigi amor A Gigi Pega na o... Pega na orelha da Gigi Não é pra dar oi pra todo mundo É pra ver a Gigi Meu amor Um beijinho Segura a Gigi Pode dar um beijinho E aí agora eu tô começando a pesquisar coisas assim pra ele fazer mais atividades E aí eu tô baixando um livro aqui Tô tentando baixar um livro Pra... De linguagem de sinal Vocês me perguntaram se eu ia conseguir introduzir Eu estou pesquisando linguagem de sinal brasileira porque As que eu vejo É tudo americano, né É tipo Eu te amo É umas coisas assim Meio estranhas Porque é dos Estados Unidos E eu vi aqui que tem um livro chamado Sinais A linguagem do bebê Tem ilustração Eu tô vendo aqui em um blog, ó Tem ilustração Tipo flor, ó Ensina como fazer o sinal da flor Do pássaro, ó Do peixe Com a boquinha Do livro, ó Com a mãozinha aberta Ó Bem legal Vamos ver se eu consigo Nossa, eu sou péssima De fazer essas coisas Tá falando pra me comprar o livro Não, mas tá escrito pra baixar em PDF Ah, gente Não sei baixar Depois você baixa pra mim uma E eu tô vendo algumas atividades Que é bem legal Pro desenvolvimento dele Pra coordenação motora grossa Coordenação motora fina dele Porque às vezes a gente acha Que tem um bebê em casa E é só um bebê Ele não precisa aprender muita coisa Só que na verdade Ele tem muito pra aprender E aí ontem Eu comecei a anotar A rotina dele Ai Comecei a anotar A rotina dele Gente, ele faz tudo Exatamente Igual Assim É só parar pra ouvir E aí, gente Já gravou o vídeo Do sinal da sozinha Pra vocês Eu tô sendo a sua Com a sua cara De morta Com a sua cara De Como é que foi o rosto Sem círculo Pra você Então Só sei que o batomzinho Pra Estar Estranho Mas Eu gravei com a mesma roupa Porque A gente já queria mamar Sem círculo Deu tempo de Se preparando Mamachando Então Hoje a gente Colocou aqui Como é que a pessoa Quer uma vez Com a gente Fala pra gente E Dessa cadeira Que vence Para si Da cozinha Não é lá Da sala Não é Eu tenho que levar pra lá Porque A pessoa lá Não comprou Cadeira ainda Porque pra casa Só tem cadeira Na cozinha E aí A gente vai pro quarto Umas dez e meia Já pra acostumar ele Que dez e meia Já é horinha De dormir E eu quero falar um pouquinho Mais sobre isso Com vocês Porque vocês sempre me perguntam Como é que a gente fez Pra fazer O Miguel vir minha noite toda E aí Eu vou contar um pouquinho Pra vocês Como é que foi Mas Não foi Mas foi mais fácil Do que eu imaginava Então é isso gente Esse foi o vlog de hoje E a gente tá acabando Vida Vocês acreditam Mesmo Então é isso gente Um beijo E até amanhã